Bom, esse símbolo que vocês estão vendo aqui é o tal símbolo que a igreja diz que significa tafos. De acordo com a igreja católica, o símbolo com as letras gregas tal, fi, né? Quer dizer tafos, que é a tumba ou sepulcro. Então, esse é o significado que a igreja dá. Eles dizem que esse símbolo é referente ao local sagrado do santo sepulcro de Jesus encontrado em Jerusalém. Ele é usado pelo patriarcado. Uma questão bem interessante, né, Scana, sobre essa questão do santo sepulcro, essa descoberta que eles fizeram, que foi Helena, de acordo com o Eusébio, né, que viaja pra lá e descobre, ó, aqui é onde Jesus foi crucificado, né? O pai da mentira. A verdade, pessoal, é assim, como que aconteceu na realidade? Então, a Helena, pai de Constantino, viaja pra lá com uma turminha e ela, de repente, ó, tá ali olhando pra lá e pra cá e olha, né, um canto lá tem um graveto de estércoli. Aí ela olha assim, ó, ali foram crucificados Jesus e os dois bandidos. Aonde? Aonde? Ali, ó, aqueles gravetos de estércoli, ó. Ah, então coloca a placa lá no... Séculos depois, né, coloca a placa lá onde ele foi crucificado. Aí, de repente, ela olha lá no... Vem lá no fundinho, ó, tá vendo aquela bota lá? É onde Judas perdeu a bota. Aí vão lá e colocam a placa lá, Judas perdeu a bota aqui. Então, essa foi a maneira que eles descobriram tudo isso, tá, pessoal? Que realmente eles encontraram as cruzes e... E é da forma que eles falam, né? Na verdade, foi assim, tudo achismo, ó. Vamos aqui fazer isso, aqui foi crucificado, aqui Jesus foi sepultado. E aí criou-se toda essa... Essa história em volta disso, tá? É mais ou menos isso, né, Esquenho? Judas perdeu as botas, perdeu as botas. A Igreja do Santo Sepulcro. Então, aqui temos o site da Igreja Autodoxa, tá? Ah, na... Eles vão falar aqui, ó, que os cristãos acreditam que a Igreja foi fundada em Jerusalém no dia da Pentescostes, quando o Espírito Santo aderceu sobre os apóstolos de Jesus e inaugurou a propagação do Evangelho. Obviamente, isso aqui é mentira, como a gente já mostrou. Não existia uma igreja cristã em Jerusalém na época do... de Jesus, dos apóstolos do ano 60, tá? Então, isso aqui já é uma mentira. Tá? Aqui... É a ponta lá da igreja, com o símbolo... Tafos. Ô, Francis, esse T e esse F aí é o que é isso, rapaz? Que negócio estranho isso aí. Então, a igreja diz que significa sepulcro. Nós vamos ver se isso é verdade ou não. Vamos ver aqui agora esse símbolo que a igreja diz que significa Tafos, significa sepulcro. Vamos ver agora. Símbolo Tafos. Vamos começar aqui. Olha. Que símbolo que é isso aqui, Scania? Fala pra nós. Eu tô vendo aí um Tau e um Ki. Um Ki, que é Fi. Um T e um F. Um F, tá? Um T e um F. Em grego. Em grego. Perfeito. Aqui temos mais um símbolo. Apareceu de novo, não é possível a coisa dessa. Não é possível. Isso aqui não está na igreja, está num ponto, eu não sei o que é isso aqui. Aqui temos mais um símbolo aqui. Isso aqui, todo esse símbolo aqui que a gente está mostrando pra vocês é em Jerusalém, tá? Vocês vão encontrar esse símbolo apenas em Jerusalém. E a gente vai te falar o porquê. Ó, tá vendo? Você tem uma cruz. E você tem o símbolo aqui embaixo. Tafos. Um T e um F. Esse símbolo está em órgãos, além do símbolo estar no santo, sepulcro, na igreja, ele está espalhado por toda Jerusalém. Qual o motivo desse símbolo estar em todos os lugares de Jerusalém? Um T e um F. Qual era o símbolo da igreja nessa época? O símbolo de Jesus. Qual que era o símbolo cristão? Que falava, ó, qualquer pessoa que passasse na rua e olhava e falava assim, ah, aqui, isso aqui é sobre Jesus. Porque se alguém passasse aqui, nessa rua, na época, olhasse ali e ia falar, não, o que que é isso aí? Um T e um F? A pessoa ia ficar, o que que é isso? Agora, se a pessoa encontrasse uma cruz e encontrasse um Kihou, eles iam falar, ah, tem a ver com Jesus, será que tem alguma coisa de Jesus aqui? Por que eles não colocaram a cruz e o Kihou? Por que eles colocaram este símbolo? Essa é a nossa pergunta que a gente fez para nós mesmos, quando a gente descobriu esses símbolos. e aí a gente chegou à nossa conclusão, que apresentaremos no final desse vídeo. Vamos para mais alguns, né, que já apresentei. Olha só, numa ponte lá, não sei o que que é isso aqui. Mais um, o tal. Aqui, novamente, um T e um F. Na igreja do Santo Sepulcro, T e um F. Rapaz, não é possível que isso aí tenha uma igreja. Por exemplo, Jesus Cristo, qual é o... Se fosse colocar o nome de Jesus Cristo em grego, como que seriam as iniciais, Scania? Fala para nós. Jesus Cristo, I, S, U, S, K, I, K, I, K, I. O I? Não, se fossem duas letras, ia ser o I e um? O Iota e o Ki, aquele X. X, exatamente. Por que eles não usaram o I? E o X, que significa Yesus Quiz? Por que eles usaram um T e um F? Vão prestando atenção. Vão prestando atenção, minha gente. Olha aqui de novo. Temos aqui também na plaquinha lá embaixo, vermelho. Ah, estou vendo aí, fui a mim. Olha, um hotel, aqui é um hotel imperial, ó. O símbolo lá, marcado lá. Ah, o símbolo não faz parte só da igreja de Jesus, não. Ele está espalhado por toda Jerusalém. Aqui tem um outro. Novamente aqui. Aqui o símbolo da igreja ortodoxa. Temos aqui ele também. Na bandeira, na fâmula. Na fâmula. Olha aqui novamente, aqui no portão, na entrada aqui. Olha só aqui, um T. Novamente ele aqui. Bom, enfim, você tem um símbolo que significa sepulcro de Jesus. Um T e um F. Aí, por que esse símbolo, em vez de estar só no santo sepulcro, ele está na cidade toda? E a gente sabe que essa cidade começou sendo reconstruída desde a época dos Flavianos. E foi inaugurada pelo Adriano. Então, esse símbolo, provavelmente ele já estava lá bem antes. Antes de Helena encontrar o santo sepulcro, o local lá que tinha o esterco e graveto lá, que funcionava ali onde Jesus foi sepultado. Aqui é dentro da igreja, tá, pessoal? O símbolo aqui, ó. Dentro da igreja. O que é um símbolo que significa sepulcro estar para dentro da igreja? Por que você não tem o Kihô aqui? Por que você não tem a cruz? Por que você não tem os dois peixinhos? Por que você não tem a âncora? Por que você tem um símbolo, um T e um F? Vejamos agora se o símbolo chamado Tafo sendo usado pela igreja nas cidades de Jerusalém, realmente, se ele é, significa isso. Olha aqui, pessoal. É, eu vou embora, viu? Eu vou embora. Não, Skander, fica um pouquinho, fala aí para nós aí. Acabou, acabou. Não, 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 acabou, acabou, acabou. Não tem condição mais, não. Rapaz, pelo amor de Deus, rapaz. Não é possível uma coisa dessa, rapaz. Um T e um F em todo canto em Jerusalém. Em igreja, em todo canto aparecendo isso aí. Não, 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 não. Não tem condição mais. Só pode significar, Tito Flávio. Nós mostramos isso no primeiro vídeo, no primeiro símbolo, né? Como nós falamos, a gente identificou, a gente conseguiu fazer essa junção justamente por isso. Porque não tem nenhum sentido esse símbolo estar espalhado por toda Jerusalém. Um símbolo que significa simplesmente sepulcro. Por que eles não colocaram o Jesus Christ aqui, já as Jesus Christ? Por que eles não colocaram uma coisa? Não pode ser sepulcro aí. Porque sepulcro está faltando o sigma. É tapós. Aliás, tapós. Cadê o sigma? Tem T, o tal, tem o pi e está faltando o sigma final. O sigma sofia, o final. Cadê? Sim, sim. Isso aí é um acrônimo para Tito Flávio. Um acrônimo claro para Tito Flávio. Rapaz, não é por depois. Sinceramente, depois, olha... Então, eu não sei mais o que... O que mais a gente pode mostrar? Fica aí uma evidência clara da relação muito próxima de Jesus com Roma. Sim. É uma relação... Uma coisa só, só uma, Dêndra. Não importa, tá, pessoal, se vocês ainda não acreditam na teoria floviana. O mais importante é que a maioria de vocês está certo. Jesus foi construído pelos romanos, tá, depois da guerra. Isso todo mundo concorda com a gente, tá? Então, essa ideia dos flavianos, aos poucos vocês vão conhecendo, vocês vão entendendo. A gente tem muita coisa ainda para apresentar para vocês, mas vocês veem que cada vez que alguém apresenta no seu canal alguma referência de Jesus com os romanos, eles sempre vão ter algum laço com os flavianos. A própria história das profecias, as profecias foram tiradas do livro Guerra dos Judeus. O livro Guerra dos Judeus foi escrito por José, no governo dos flavianos, inclusive Tito, ele assina e fala, eu quero que esse livro seja a história verdadeira da guerra. Nenhum outro. Pode continuar isso, Caninho. Rapaz, depois do negócio deles não tem mais nada para falar, não. Acabou. Exatamente. Sabe a diferença dos defensores do Jesus histórico e nós? A diferença é que nós temos provas arqueológicas e eles não. Como eu disse antes, não existem textos que possam provar que o símbolo T e o F em grego foram colocados na época do imperador Adriano ou antes. Porém, seria estranho um símbolo que significa sepulcro, Tafos, estar estampado em casas, comércios e não apenas em locais sagrados. Essa é uma resposta que ninguém vai conseguir dar para vocês. Olha o que nós temos aqui. Rapaz! A análise de todos os símbolos do cristianismo, os quais foram encontrados no cemitério de catacumbas de Domitila. Domitila, lembrando que é a sobrinha de Tito Flávio. Então, vocês têm que pensar o seguinte, por que esses símbolos romanos que foram encontrados lá, eles não são encontrados, por exemplo, nas catacumbas, nos túmulos, no cemitério dos Júlio Claudianos, por exemplo, e outros? Por que esses símbolos são encontrados apenas no cemitério dos Flavianos? Essa é uma pergunta para vocês colocarem a cabeça no travesseiro e pensarem. Então, olha aqui, esse símbolo que nós mostramos no vídeo anterior, os peixinhos. Você tem aqui praticamente uma cruz e você tem um símbolo, um T e um F em grego. Ele não é simplesmente aqui uma imagem de uma... Uma âncora. Uma âncora. Uma âncora simplesmente tem um halo lá na ponta dele. Ele não tem esse O, esse zero aqui, esse símbolo aqui no meio, cortando aqui. Esse símbolo aqui, como o Scania descobriu, se não fosse o meu amigo Scania, eu nunca ia descobrir isso. Quando o Scania viu essa imagem, ele falou, Francis, isso daí é um T e um F em grego. Foi aí que eu mostrei essa imagem do santo sepulcro. Quando o Scania olhou, ele falou, meu, não é possível. É um T e um F aí. O que essa imagem está fazendo aí? Então, a partir desse momento que a gente teve o visual dele, a gente realmente encontrou o T e o F, a gente foi buscar elementos históricos para poder defender a nossa tese. E a gente não tem dúvida, tá? Esse símbolo significa Tito Flávio. Você tem lá no lado direito, você tem, por exemplo, a âncora. Olha a verde lá. Na imagem lá superior direita, você realmente tem uma âncora no meio. O que você tem do lado? Um T e um F em grego. Tito Flávio. Acabou. Finaliza para nós aí, Scania. Um braço. Não tem mais. Depois do negócio desse aí, não tem mais nada que falar, não. Só resta tomar banho e ir embora. Pois é. Bom, enfim, pessoal, esse foi o nosso segundo vídeo da série Símbolos Flavianos Cristãos. Prometheus. Foi. Um. Prometheus. E aí E aí